Fala pessoal, estamos aqui hoje no loteamento Filadélfia pessoal, loteamento de chacras, é condomínio de chacras, condomínio de Filadélfia Essa aqui é a estrada que dá sentido, vocês estão vendo aí por trás de mim, é a estrada que dá sentido a um distrito aqui de Bom Conselho Distrito Logradouro dos Leões e pegando, voltando aqui, já é a cidade de Bom Conselho, dois quilômetros Dois quilômetros você chega na BR, daqui para o centro comercial mesmo, centro comercial dá uns quatro quilômetros, essa faixa Cidade pessoal, Bom Conselho, Estado, Pernambuco pessoal, eu vou girar a câmera aqui e mostrar para vocês o acesso que dá a Bom Conselho Essa aí pessoal é a estrada que dá acesso a Bom Conselho, dois quilômetros para a pista, para a BR E mais ou menos uma média de dois quilômetros para o centro comercial de Bom Conselho Isso aqui é o condomínio, condomínio de chacras, aqui você não vai pagar condomínio pessoal, essa daqui é a entrada da frente Bom Conselho pessoal, é uma cidade que tem uma média de 60 mil habitantes, que tem três climas, Sertão, Agreste e Mata A gente está aqui é uma média de 250 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco, 170 de Maceió, capital de Alagoas E 28 quilômetros de Palmeiras dos Índios pessoal, que é a primeira cidade de Alagoas que faz divisa com Bom Conselho Eu vou mostrar para vocês, elas são dois lotes pessoal, dois lotes Aqui o pessoal está construindo bem, plantando também Aqui já tem energia elétrica, como vocês estão vendo aí, energia elétrica e internet Aqui vai ser entregue com água encanada pessoal Vai passar a máquina esses dias, está aqui Aí a energia Já tem aquela construção ali, que eu esqueci o nome dela agora Eu não lembro se é Martiene, eu não estou lembrado mesmo O pessoal está construindo bem aqui São tudo clientes da gente pessoal Aqueles dois ali já moravam aqui já A gente chegou Vou mostrar para vocês algumas construções Tem a casa também do nosso amigo Luciano, que ele está construindo Ele está terminando já, cavou um poço lá também Coisa linda lá, vou mostrar para vocês São dois lotes aqui, eu vou mostrar Viu? Lindo, lindo, de verdade A entrada é essa aqui Vai colocar o portão aqui na frente, né? O portalzinho Está assim, as pedras naturais Vamos lá pessoal, segue aí com a gente Eu vou deixar, acompanha com a gente Eu vou deixar todas as informações aí para vocês Pessoal, eu estou em casa Esqueci de avisar vocês que aqui no Filadélfia É uma promoção, viu? É uma promoção que um cliente, ele quer vender Os lotes que eu estou gravando Eles não são da imobiliária em si Eles não são da imobiliária em si Eles são de um cliente É a parte que comprou E agora ele está repassando, viu? Os lotes são esses aqui pessoal Ele é 40 de frente 40 de frente por 50 de fundo 40 por 50 Vocês estão vendo a energia aí, ó? Já dentro do lote praticamente 40 por 50 ele vai daqui Até depois desse outro posto aí O tomate está mais alto ali, ó Aqui eu tenho uma terra muito boa O pessoal até constrói Constrói aqui com a terra daqui mesmo Muita terra, olha Muita terra mesmo Uma terra muito boa O que você plantar aqui dá Eu vou mostrar a vocês ali Na construção do pessoal ali O tanto de fruta que tem ali Uma terra muito boa Muito boa mesmo É as casas, olha São clientes da gente também, viu? Aqui o corretor responsável aqui Foi o Eudis Torres Vou dar uma passadinha no canal dele também Eudis Torres Soares Lembrando que eu tenho parceria Com o canal dele, viu? Alguns imóveis que vocês Vão ver no meu canal Tem no canal dele também Ali é a casa do Luciano Forou um pulso artesiano Nela também Plantou muita coisa Aqui já deu outra cliente Eu esqueci o nome dela agora Fiz uma casa muito boa aí Da Senali também Tem mais construções ali Eu mostrei a dali Ali tem outra O pessoal tá construindo bem aqui O loto vai até aqui Os dois pessoal Juntando os dois Dá 80 de frente Por 50 de fundo Juntando os dois Dá 4 mil metros quadrados Cada um Dá 40 por 50 2 mil metros quadrados Juntando os dois 4 mil metros Vai até esse turno aqui, né? Vai até esse turno aqui A pedida aqui, pessoal Cada um 22 mil reais 22 mil Daqui Até onde vocês estão vendo Olha onde tá a moto ali Cada um 40 de frente Por 50 do fundo Os dois 80 de frente Por 50 de fundo Vou subir aqui Mostrar pra vocês A visão daqui Sim O limite é ali, pessoal Ali antes Tá a cerca viva ali, ó Aquele é o limite Uma sombra muito boa Faz ali Vocês estão vendo O dia hoje tá pra Já choveu aqui, já Chovou trovoada, né? Vou subir aqui Pra mostrar A visão pra vocês Lembrando que a gente Faz negócio à distância também Se você não tiver condição Nenhuma de vir aqui A gente prepara Toda a documentação E mandando seu endereço Pra qualquer lugar do Brasil Fora do Brasil também Semana passada, pessoal A gente enviou um documento Pra França É uma chacra Que foi vendida aí Tem aí lá no meu canal Pra França A gente já fez negócio Oi? Dá Dá pra ver, dá Outra ali embaixo, pessoal É Se dá pra puxar aqui Outra construção ali, é A gente faz negócio Pra todo canto do Brasil, pessoal A gente mandando seu endereço Total segurança Total responsabilidade Carta registrada Sedex O que for da sua preferência Bom demais aqui Bom ver Dá pra ver Não sei se dá pra ver Um pedacinho da cidade aqui Acho que não vai dar pra ver, não Aliás, Serra Santa Terezinha Vocês estão vendo lá na frente É um ponto turístico Da nossa cidade Muito bom, pessoal Aqui Vou dar um giro pra vocês verem 2km da cidade, pessoal Olha o tamanho O tamanho do lote é esse Uma coisa linda Vou chegar ali pertinho Da chácara do Luciano Ali pra mostrar pra vocês Tem muito espaço, pessoal Pra você fazer uma casa grande Tem muito espaço mesmo Pra você fazer uma casa grande Se você quiser, pessoal Cavar um poço Lembrando que a gente dá Todo tipo de suporte Se você quiser furar um poço artesiano A gente traz aqui, pessoal A equipe Pra vir Fazer análise, né Pra fazer análise Pra entrar aqui Se você quiser construir Tem uma equipe também Que faz isso Tem os pedreiros Se você quiser colocar Placa solada Tem também, pessoal O pessoal que faz isso aqui A gente passa o contato A gente acompanha Viu Tem todo o pessoal Que faz isso aqui Se você quiser cercar aqui Cercar Quiser limpar A gente também dá o suporte Tem pessoas que fazem isso aqui Uma terra muito boa Muito boa E um preço aqui Excelente, pessoal O preço tá muito bom 22 mil reais O preço tá muito bom aqui Aqui, se não me engano Já estão todos zerados Os lotes Aqui não tem mais nenhum disponível Só surgiram esses agora Que é Que é de outra pessoa Já Corretor responsável Aqui, como falei a vocês Eu do Estorre Soares Tem muitos vídeos No canal do Eli também Aqui do Condomínio de Chakras Filadélfia E essa aqui é a do Luciano Vocês estão vendo aí Já tem o pé de umbo ali Já tem outro aqui De caju Muito lindo Não sei se ele tá ali Acredito que esteja Ele tá fazendo uma casa muito grande ali Muito grande Muito bonito Ele plantou tudo aqui Plantou milho Abóbora Feijão Tudo ele plantou aqui Olha como tá lindo O terreno dele O dele são dois lotes Aqui o pé de caju é enorme Deu muito caju também Pé de caju ali Pé de umbo Olha Coisa linda aí Se não ganha é uma caixeira Parece que é uma caixeira Olha só como tá Tá muito lindo Muito lindo mesmo Passar ali a construção Energia ali Tem energia aqui dentro Mundo de verdade mesmo Aqui já é outra construção Do cliente nosso também Vou deixar meu contato Passar É o DDD 879 8178 4366 Se você quiser mais alguma informação Se você perguntar mais alguma coisa Me ligue Se você tiver real interesse Me ligue Eu não deixo sua mensagem aí Pode ligar pra mim Viu Eu vou estar A total inteira disposição de vocês Pra estar respondendo Todas as perguntas aí Loteamento de chakras Condomínio de chakras Filadélfia 2km da cidade Aqui vai ser É Aqui vai ser entregue com água Energia já tem Internet O tamanho do lote é esse aí Vocês estão vendo Dali Dali Tá aquele morão ali Vem pegando todinho aqui Vai até Esse finalzinho aqui Pega subindo 2.000 metros quadrados 2.000 metros quadrados 22.000 reais Aceita carro, moto Como parte de pagamento também É pessoal Se tiver um carro Uma moto O carro e a moto Estando aqui Em bom conselho Viu Estando aqui Em bom conselho A gente troca também Viu Aceita como parte de pagamento É Mas o carro Estando aqui E sendo do interesse Do proprietário Viu Não adianta você Mandar foto Vídeo Você tem que vir Trazer o carro aqui Pra gente ver Vou ficando por aqui Pessoal Forte abraço pra vocês Deus abençoe a todos vocês Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir